E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e nesse vídeo nós vamos para o nosso quarto vídeo, né, da... Quarto, na verdade, do mundo dos... Do Velho Oeste, mundo do Velho Oeste, aqui do Plantas vs Zumbis. Essa última fase aqui, deixa eu ver aqui, são plantas pré-determinadas, né, da estelinha aqui. Então vamos lá, gente, vamos para o nosso próximo vídeo até a gente chegar no boss, né. E eu quero desbloquear todas essas plantas desse jogo, hein. Vamos lá, Boomerang é Sensacionation, né, que dá dano na ida e na volta. Nunca vi, ó. Sensacional essa planta, gente. Nunca vou cansar de me dizer isso. Nice demais. Vamos dar o choquinho aqui. Dá só o choquinho. Adorei. Aaaaaaah! Gente, esse modo aqui é um dos meus favoritos, que as plantas vão aparecendo, sabe, e a gente tem que coisar. É um dos meus modos favoritos. Gente, tá bom. Parei, tô louca. Nice, GG. É muito bom ver os eletrocutados. Parece fase inicial, velho. É tão easy que tá essa aqui. Aí, ó, né. E aí, ó. Ó, foi bem tranquilo, né, gente? Pronto, deixa eu adiantar aqui, tá muito mole. Eletrocurado, vai, vou pôr no meio aqui, ó, isso, eu gosto de acelerado assim, ampedom. Vou pôr aqui mais pra adiantar. Nossa, ele vai comer a planta, comeu. Nossa, eu esqueço que esses da lata na cabeça são mais resistentes. Ah, velho, perdi uma plantinha. Pronto, comeu mais uma. Nossa, vacilei lá em cima. Pronto, comeu. Ah, nem, velho. Ah, velho, meu, duas plantas, sacanagem. Ué, a planta iria tá... Entendi, a planta iria tá com o poder. Tá, e pelo menos a última wave foi tranquilinha, né, gente? Só aquela lá que eu vacilei mesmo. GG. Não, GG ainda não tô louca. Ainda não. Nossa, eu não tenho fertilizante. Ah, gente, acho que essa já era, gente, sinceramente. Essa nós perdemos. Aqui de novo. Perdemos. Pronto, liberamos a melancia. Usamos lá o nosso poderzinho e foi. Melance puta. Deve ser boa pra caramba. Deixa eu ver quanto que ela custa. Gente, eu tô tão distraída que eu parei pra escrever. Gente, eu não sei porquê. Eu sempre leio isso. Ai, vamos levar a melance puta. Vou pegar ela aqui. Não, mas ela é cara, hein. Precisa de muito girassol. Ai, ai. Levar o gelinho, né. O gelinho não custa nada. Eu vou levar ela aqui também. Os zumbis estão chegando. Os zumbis estão chegando. Os zumbis. Eu acho que dá tempo Levantar esse aqui e arrastar lá pra cima Assim eu espero Enfim, por segurança eu coloquei a nós lá Eu acho que dá tempo Vamos fazer um fileiro de milho aqui, gente Vou fazer um milharal aqui Fazer aquilo de gelinho também Ai, Deus Ai, meu Deus, tô desorientada, desorientada Vamos lá Pelo amor de Deus, Gabi não perde essa Vai, falta o milho lá em cima Não Não come, minha girosa Eu deixei ele comer, Gabriela Você é muito burro, minha filha Eu deixei... Nossa, acabou com o mesmo girassol Não Plantei, planta errada Oh, Gabriela Não Esse aqui não Ah, velho Que vacilo, meu É, aqui já era no meio, lindo Só deixa Ah, eu esqueci da melancia Puta Ela deve ser poderosíssima Nossa, a zona dela deve ser muito bom Ai, meu Deus Gabriela Não vai perder, minha Velho, a risadinha desse zumbi pequeno Vou usar o fertilizante na melancia Puta Nossa, que planta, velho De novo Nossa, top demais Nossa Sensacional Muito boa Arrasou GG, gente Ganhamos Ah, ganhamos nada Oh, meu Deus Deixa eu matar esse picho logo Pronto Xê, xê Xê, 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 xê Xê, xê, xê Aí Desbloqueei a nós gigante Desbloqueamos, então, a nós gigante Vamos lá, nossa última fase do vídeo, hein Vamos ver se dessa aqui eu ganho Vamos lá Vou botar essa 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 Um gelinho Essa e essa E o eletrocutar Vou deixar o milho de folga dessa vez, hein Gente Plantar 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 Zombies Are coming Ai, eu tô com planta nova, se possível, pera aí Eu vou passar a melanciculta no carrinho Pronto, só por enquanto deu Vamos giratrocutar Ah, não Eu tinha colocado a gelação ali, eu fiquei errando Eu quero chorar Eu quero chorar Só os chocantes. Ah, é sensacional para as galinhas, sério. Meu Deus, sensacional. Sensacional, adorei, gente. Estou em choque. Estou chocada com o seu plant. Está meio bagunçado esse negócio aqui, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está indo. Só chuva de melancia na cabeça. Só as melanciadas. Nós nem precisamos, foi exagerado agora. GG, gente. E a segunda melhor planta é essa aí. Então, GG, gente. Vamos ver aqui. Ganhamos o nosso goldzinho. Cartinhas para upar a gelancia. Ah, não desbloqueei ainda a gelancia, né? Só que para recolher. Tá. Então, gente. Esse foi o videozinho de hoje. Amanhã nós vamos continuar... No dia 15, né? Terminamos o dia 14. Falta apenas 10 dias para a gente matar o boss. Aí eu faço o boss num vídeo separado para a gente ver se é o boss. Então, tá bom? Então, gente. Deixa o likezinho aí no vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força aí. E ativa o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? É isso, gente. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.